e agora eu sempre tive vontade de fazer isso aqui ó é uma adrenalina muito grande não faço isso de forma nenhuma de maneira nenhuma eu vou soltar aqui a serpente joinha se inscreve no canal se ainda inscrito é isso aí comenta aí fica à vontade aí para comentar olha só galera como que é interessante a natureza o tanto de pássaro que tem aqui ó e fora os outros que já voaram eu achei de pássaro aqui ó o que tem um seguitinho aqui ó tava tava na minha casa escutei eles gritando aqui os outros já voaram já tem um monte de gralha e cancã e ele estava tudo gritando e eu vim aqui olha só interessante eles tudo redor tudo aqui ó ele sabe que tá correndo risco mas eles vão bem pertinho bem próximo e essa é a cascavel e isso é tudo redor aqui ó e eu vou tentar pegar ela ali e eu tô só aqui mas tá vindo tô escutando alguém conversando acho que vai passar por aqui vou pedir para gravar aqui eu capturando ela e chegou aqui meu amigo Marcelão aqui e o pai dele tá ali ó tá parecendo um lampião e eu já passando aqui ó eu convidei para eu vim aqui me ajudar eu vou tá fazendo a captura dela eu vou virar daqui é próximo da casa aqui bem do lado de uma casa aqui tá sem morar ninguém e a minha a minha casa é mais próxima mas mas eu adianta ali eu não tenho coragem você pode dizer que tem coragem você tem coragem você não tem coragem você não tem coragem eu vou tirar um pouco do veneno dela porque aqui aqui é bem perigoso galera e a gente mano pega ela assim é perigoso qualquer vacilo e colocar aqui o chinelo para ela e ela não tá querendo morder e e aí ó e aí ó e aí ó ó e ela ela tá tá trocando de de presa tá vendo tem duas presa aqui ó é uma do lado da outra ó eu pensei como focar Marcelo nessa daqui ó nessa mas próxima de mim aqui ó tá vendo aqui é de ripa tem duas segura ele tem que foca né isso aqui é porque serpente é diferente da gente lá e isso aqui ela vai vai cair uma tá vendo ó tem duas ela cai uma e fica e fica igual essa do outro lado igual essa ó o tamanho aqui é chamado de aqui é chamada de decisão de são solenógrifas que é das das cascavéis das jararacas né surucucupico de jaca jararacu sul as serpentes que tem aqui no caso ela tem esse tipo de decisão aqui que a gente chama de presa que vem bem no início da boca dela aqui ela é nova Eu vou retirar ela daqui, soltar em outro lugar longe daqui, porque aqui é a porta das casas. Galera, já estamos aqui para soltar aqui a cascavel, para quem não me conhece, meu nome é Wallace, acabei esquecendo de falar no início do vídeo, para quem não me conhece, eu vou soltar ela aqui, já está um pouco longe das casas, vou deixar a bicha ir embora aí, para que ela siga aí o seu ciclo aí na natureza. Galera, eu tenho muita vontade de fazer algo que eu nunca fiz com essa serpente aqui, que é apoiar ela na mão aqui, só que é complicado e perigoso, né? Pode colocar nela aqui, Marcelo. É bem complicado, perigoso, porque é uma serpente, nós sabemos aí que tem uma toxina muito potente. Eu vou tentar aqui, galera. Não recomendo ninguém fazer isso, nem pegar da maneira que eu estou pegando aqui, porque a gente sabe que toda serpente, que é considerada peçonhenta, é um perigo, porque às vezes, dependendo do organismo da pessoa, se demorar muito tomar a toxina, às vezes não resiste, né, galera? Então, eu não recomendo nenhum de vocês fazer isso aqui, não, galera. Não recomendo nenhum, não. Meu amigo aqui é de garrafa, dizendo que ele pode recomendar de todo jeito, porque ele diz que não pega de forma nenhuma. É isso aí mesmo, galera. Não, não sai não, porque eu não tenho importância. Fica aí, Marcelo, na cara dela aí. Ah, galera, eu sempre tive vontade de fazer isso aqui, ó. É uma adrenalina muito grande. O risco é perigoso, o risco é grande. Mas eu assumo o risco, certo? Eu sei que tem muita gente que gosta de deixar comentário, às vezes criticando, falando... O que tem, galera? Eu quero falar o que eu quero falar, tem o direito de falar o que eu quiser falar aí nos comentários. Fica à vontade aí para você falar o que você quiser. Mas que você concorda ou não concorda comigo. Esse aqui é um risco que eu sei que é um risco e eu estou assumindo o meu risco aqui, galera. Mais uma vez, eu aí estou reforçando. Eu não faço isso de forma nenhuma, de maneira nenhuma. Beleza, galera? Eu vou soltar aqui a serpente para que ela dê continuidade aí, a vida aí, o segredo da natureza. Eu coloco ela para ir embora aqui. Essa aí é a casca véu. A crotalus duriços. Seu nome científico. Deixa a bicha ir embora aí, galera. Parece que ela gostou de nós, viu? Não quer ir embora não, quer ir para cá. Essa aí é aquela cega aí, eu sei que eu vou na natureza aí. É isso aí, galera. Se eu continuar deixando a casa em vocês, deixa o joinha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E é isso aí, comenta aí, fica à vontade aí para comentar.